NÓS TEMOS O... CARTUCHITO! E bem-vindos ao Cartuchito pra... CUCU MONTAIN! É, montanha gelada ilegal! De fato, acho que esse era o trocadilho. Montanha fria ilegal. Montanha fria ilegal? Porque cool é o significado dos dois, no caso. CUCU! CUCU MONTAIN! Ah, fuck! Acho que tem... não tem o pinguim aqui. Você tem que isolar o pinguim? Eu não lembro. Eu achei que ele ia estar aqui já. Você pode ir reto aí, não pode? Pra quê? Pra morrer, pra... É, eu vou morrer. Não, acho que eu posso cair ali embaixo. Mas com a corrida do pinguim eu não posso trapacear. Entendi. Se eu pular da rampa e conseguir... Ele nota! É, ele fala... You shitted! Uou! Você não sabia disso? Uou! 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 O que você fez? Não, 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 não cai não! Eu achei que eu ia cair. O que você fez ali, Wilson? Tem que ter uma estrela aqui, eu acho. É. Ela não é uma vida. Uou! Não, 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 vem cá. Mas tem aqui... Olha que bonitinho minha cabana. Au! É a maior cabana de neve mesmo. Será que tá chovendo? Chovendo. Não dá chovendo. Será que tá nevando lá fora? Não está. Não, né, meu? Tá achando que tá onde? Ali o fundo era preto até. É! Cara, eu lembro Eu nunca entendi pra que serve essa câmera Cara, é pra ficar cinemático Gears of War é assim e você não reclama Mas Gears of War você não anda como louco E não faz isso A câmera não fica zoando Não faz isso Sabe, meu, uma coisa que eu lembro com muito carinho nesse jogo É que você não precisa seguir A ordem das estrelas É, acho que eu peguei, deve ser tipo a quinta Provavelmente Então, isso pra mim é a coisa mais incrível do mundo Porque eu pensava que a fase era sempre designada Pra você pegar a estrela que ela pede Mas daí uma vez eu peguei uma estrela Ah, não, essa era a primeira mesmo Mas daí uma vez eu peguei uma das últimas estrelas Mas eu, caralho, todas as estrelas estão no mapa Eu só preciso pegar elas Então, tipo, meu, demais, meu Acho que Mario Sunshine, eu não sei se também é assim Mas Mario Sunshine muda algumas coisas nas fases Ah, esse aqui também muda algumas coisas nas fases Mas o Mario Galaxy tem a sequência exata Pra pegar, né Isso é muito merda, meu Isso, tipo, meio que acaba a sensação de estar explorando o mundo, sabe Acho que em algum outro minigame Alguma outra fase do Mario Sunshine é tipo Tem um minigame pra você pegar no meio ou algo do título Aham É legal assistir speedrun desse jogo O que que tem? Eu achei hilário Speedrun hackeando ou longplay? Não, normal Por quê? Porque os caras vão muito rápido E eles sabem muito, tipo É, eles... Os caras têm uma precisão muito boa Eles quicam nas paredes e vai, tipo, certinho onde devia ir Ai, fuck you Então, eu sempre achei que isso era... Que era aquele hack do... Hack não, aquele aplicativo Pra jogar jogo e filmar só as coisas... As partes boas, sabe Hum... Tipo, você ficar voltando e fazendo... Sei, sei Eu sempre achei que era isso Ah, não, porque eu acompanho um canal que eles fazem... Não, 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 não Não, não, não Não vai morrer Não, não, não Isso Ai, ele para Ah, meu Deus Que susto Eu tava com medo de cair junto com ele, saca Não, não É A mãe pinguinha fica tão triste, tipo Ah, seu filho quase se matou E daí a mãe pinguinha... Porra, Mario, que que é isso, cara? É Que saco Calma aí Ah, perdeu Ah, ela fica bravinha Perdeu Você me deu uma estrela pra nada Ai, Wilson não mata ele Você pode matar ele? Ah Você não pode jogar ele fora Ah, vai pra fora Não Ah, agora você não tem nenhum filho Sussana uma bitch James Malko... Não, John Malko Então, game me good pleasures Ela tá ali, ó Hum, cadê o meu filho? Bom, eu peguei a sua estrela palhaça Nossa, que mal... Mal, mal real Mal, mal dado Ah, você faz coisa pior no GTA Eu faço Ronaldo jogando no GTA é horrível É que aquele jogo me... Me traz o meu... A violência dentro de mim É, é horrível ver você jogar no GTA Eu sei Dá tipo pavor Porque você vai na praia Tem um monte de moça andando Mal feliz Tipo, sei lá Hum... Correndo Pra emagrecer Ter uma vida saudável e bonita Ronaldo chega E explode E vai todo mundo pegar fogo É horrível Hum... Eu... Inclusive eu achava que GTA era pra fazer isso Era pra fazer isso, né? Era pra isso? Era pra fazer isso Até os personagens ficarem... Não! Muito realistas, né? Ah, essa pessoa é chata Não vou fazer Faz aí, cara Não, é horrível Hum... Que os personagens que foram ficando realistas Deve dar mais dó de matar eles, né? É, é verdade É que eles vão ficando bonitinhos Aí eu... Não Eles vão ficando humanos Não mata É, eu concordo Aí você atropela um cachorro sarnento no meio da rua no GTA e fala Oh, não! Tem cachorro no GTA? Acho que só selvagem Mas não tem cachorro sarnento, tem? Ah, aqueles coiote fodido que você viu, saca? Ah, sim, sim Eu lembro Você tentou matar um viadinho, eu acho Mas não consegui Mas, ah... Olha, Peach Peach, você é por aqui Peach, Peach, Peach Eu vou te pegar Ah, ela virou o Bowser Não! Parede E aquele fundo ali, o que você acha? Lindo, né? Não é Vamos ver Lindo Muito bonito Muito bonito Deve ser uma imagem muito pequenininha Muito, né? Tipo, ela tá só procedural Como que faz isso? O quê? Tipo, eu via, tipo... É, lupando? Não, é É, ué? Ué? É easy, dizzy? É só você colocar e bam? Pronto, é isso? É só ela ter o início e o meio O início O final e o início iguais Porque o resto é automático, cara Nossa, ok Pra textura é exatamente assim É porque, tipo, eu lembro quando eu jogava Counter Strike Aham Vai, botão Caramba, vai logo Saco Tá É, quando eu jogava Counter Strike, tipo... Counter Strike, eu uso? Counter Strike Beleza Counter Strike Aham É... Alguma coisa eu configurava errado Porque era craqueado, fudido, né? Sim Aham O fundo não ficava bonito Ele ficava, tipo, uma foto papelada, sabe? Você olhava pra cima, você via o final dela Sim, sim Aí, tipo, eu nunca entendi Falei, ué, será que é difícil fazer esses fundos que fica infinito? Tipo, do Mario 64 ou qualquer outro jogo, sabe? Você diz uma Skybox ou um fundo? A Skybox com uma imagem Entendi Cara, é Easy Dizzy Hum... Eu achei que era difícil Não, é bem fácil Tipo, né... Counter Strike fez eu pensar que era difícil Então, eu não sei se é difícil Tipo, a maneira que eu fiz... Aham, quase combo, hein? Eu... Tipo, quando eu fiz Skybox pro meu jogo de conclusão lá na faculdade e tal Aham... Talvez seja difícil programar isso Porque eu usei uma programação pronta e só fiz as imagens, sabe? Ah, preset fudido É, eu desenhei as imagens, daí, tipo... É igual aqueles caras que edita YouTube Pup, sabe? Fala, nossa, edita mal bem, mas o cara só usa preset Ah... É, mas, tipo, não foi isso que eu quis dizer, tipo... Sei Ah, eu sei controlar o branco do vídeo, sabe? Eu sei arrumar tudo, mas usa preset Presets, sabe? Aí fica tudo fudido Olha isso! Isso é uma esponja Ih, 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 ih É uma esponja gigante É verdade, é uma esponja gigante Uma textura meio rugosa Como uma esponja Esponja Rugose Esponja Bela rugose Pera, eu tô pegando todas as moedas vermelhas Por que você tá fazendo isso? Pra... Tem uma estrela a mais Mas se você pegar uma estrela agora, você vai sair da fase Essa fase vai que sai? Ah, yes Puta, eu acho que sai mesmo Ah, eu não tô entendendo Isso é ruim, honestamente De não poder pegar todas numa run só, sabe? É Por exemplo, pegar uma estrela de moeda vermelha Deveria ser totalmente opcional e não tirar da moeda A de 100 moedas, é Eu posso pegar de 100 moedas Ah, eu não peguei todas as moedas Tem aquelas 3 lá atrás Que missão Vida A estrela de 100 moedas é já melhor sempre pegar Porque além de dar duas vidas pra você Uhum Esse jogo mudaram as regras Uhum 50 moedas dá uma vida, não 100 Tá certo? Ah... Porque eu acho que eles pensaram Ah, se pegar 100 moedas, os 3D é muito difícil Então eu vou mudar de... É porque não tem muita moeda no cenário Sim, sim Não é o objetivo... O objetivo do jogo não é esse É O objetivo do jogo é a aventura Dá soco em gumbas Au Ele morreu pra sempre Morreu Bom, acho que é pra isso que serve essa câmera É Ué, achei que essa era a última São 8, não? Achei que essa era a oitava Acho que eu olhei em cima Hum... Vou subir um jeito melhor Tá Mas... E depois você mata o Bowser, né? Yeah Bowser Ele fala em cima Bowser! Bowser Jr. Boa, Wiz O que aconteceu? Eu não sei Cara, esse jogo é muito legal, meu Oh, yeah Eu achei que ele tinha envelhecido pior, meu Mas na verdade não, meu É porque ele roda bem Ele é muito bom Tipo, tá, tudo bem Graficamente ele realmente envelheceu, sabe? Ele é feio Esse é um jogo feio Mas ele... Mas pelo menos eles conseguiram focar no que a gente... Que é pra sempre Jogabilidade boa Diversão E amigos E amizade, Wilson Afinal, o Cartuchito é sobre amizade Isso é Digimon agora? Então, tipo, daí no final... Eu tenho uma olhada de Digimon No último episódio do Cartuchito a gente vai descobrir o verdadeiro valor da amizade E vai ser o último episódio do Cartuchito Ah, esse ele deixa eu continuar You bet! You bet! Eu quero pegar... Oba, ele deixa eu continuar mesmo, que bom O Bowser cheguei com uma puta cara de quem lambeu limão Ah, eu não gostei desse limão Eu mordi ele Ah, o Zabio tá com uma cara de... Ele tá com o olhinho apertado Com a pálpebra de baixo Tipo, apertadinha Ele não parece um cachorro Ele não parece muito Bowser Ele tem um cabeção e um olhão gigante Ele é meio bonitinho, meu É, eu vou fazer o truque pra não estragar a alavanquinha Vai, vai, vai Vamos, eu tô fazendo errado Do outro lado Esse é o truque, galera Segura a alavanquinha pra um lado e aperta a câmera pro outro Ele fica fazendo isso, é como um idiota A gente faz isso no Conkers também É É que eu aprendi a fazer isso no Mario 64 Mas não funciona tão bem como o Conker lá Eu vou devagar, tá vendo? É, então no Conker vai muito rápido O Conker vai muito rápido Aí eu não estrago minha alavanquinha e ela fica imortal Você sabe acertar ele exatamente onde você precisa acertar? Eu vou esperar ele pegar a velocidade primeiro Entendi, Wilson Wilson, eu realmente confio em você Eu acho que você consegue, cara Quantas você tem que tocar? É só uma? É Só uma? Idiota Ai, ai, ai Você deve matar o cara O Bowser é tipo Meu, tô derrotado, não tem o que fazer, meu Dando um chute no queixo dele No queixo É o que eu tô dentro dele e não tá fazendo a missão Oh, não, Mario Olha a pose que ele ficou Tipo, é mó tartaruga, sabe? Não tem como se virar Ele é esticado Muito bom, meu Não Eu não entendi isso É, o que que significa isso? Eu devia ter lido o que ele falou Agora eu sei ler inglês Você podia ter entendido Eu vou vazar Não, mas tipo, você só continua com a sua percepção de criança, sabe? É, não vou estragar tudo Eu vou achar que ele morre E no próximo episódio de Cartuchito Será Congratulaixons Escrito com cada letra de uma cor Eu achei sorrido Isso é mó época do Mirk Quando a gente escrevia, tipo, capital letter e normal, sabe? Ronaldo, você usava Mirk? Claro Claro